Eu também tive a oportunidade de vender picolé na minha infância. Eu lembro que eu pegava o picolé na maioria das vezes ali na Quine ou na Glacier, saia rodando na cidade, rodava, rodava, rodava. No final do dia ali com o carrinho de picolé pela metade ali, algum dia vendia bem, outro dia vendia pouco. Passava ali na casa da minha avó, ali na Tancredo Neves. A casa de avó é sempre cheia. Passava na casa da minha avó ali, ela sempre fazia a feira, limpava o carrinho, dava para aquele monte de primo, que a família é muito grande, dava para o monte de primo. Eu voltava todo feliz para devolver o carrinho de picolé totalmente vazio. É como você disse, são lembranças. E esse podcast, nós temos oportunidade de estar conversando, fazendo um bate-papo, e nisso vai passando um filme na nossa cabeça. Nós vamos lembrando desde a infância, vamos tendo lembranças de coisas que aconteceram com a gente que a gente não lembrava mais. histórias marcantes, coisas que serviam muito de aprendizado para nós, para o nosso crescimento. Então, quero mais uma vez te agradecer por me proporcionar esse momento, de reviver todos os momentos da minha vida, oportunidades que tive, dificuldades que passei. Isso, para mim, foi de grande valia, foi muito bom. Estamos começando mais um AçonaCast. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje, a gente vai conversar com o vereador Fernando Tolentino. Vamos saber um pouco mais da vida do Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo aqui no AçonaCast. Muito obrigado, Ney, pelo convite, pela oportunidade de estar participando do seu podcast, o AçonaCast, que já é muito falado na cidade, já é sucesso, e terei a oportunidade de me apresentar para as pessoas, como o Fernando Tolentino, e falar um pouco mais da minha vida e da minha história. Show, cara. É isso aí. A gente quer trazer aqui a sua história, a sua história como empreendedor, a sua história de vida, e já vamos entrar já nessa parte aqui. Antes mesmo de a gente começar toda a nossa conversa sobre empreendedorismo, me conta um pouco quem foi o Fernando, antes mesmo de qualquer empreendedorismo. Olha, Ney, eu vim de uma família muito boa, uma família tradicional na cidade. Sou filho do Fernando Tolentino, Grilo, e Danieda Tolentino, filha do Simão Delpídio. Tive o privilégio de conviver a minha vida toda com eles, principalmente na infância, onde aprendi muito, e com isso, aprendendo um pouco da vida deles, convivendo, tive a oportunidade também de começar a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, tive o meu primeiro emprego, fui trabalhar com o tio, que tinha uma fábrica de churrasqueiras, ele me deu a oportunidade de estar trabalhando, fazia para ele serviço de banco, organizava notas fiscais, almoxarifado, e isso fez com que eu crescesse muito pessoalmente, amadurecesse, e com isso, meu primeiro emprego começou a me moldar para ser a pessoa que sou hoje. Tá, então você começou a trabalhar com 13 anos. Isso. A maioria das pessoas que estão vindo aqui estão sempre falando, 13 anos, 12 anos, 11 anos. Antigamente, a gente começava a trabalhar novo, eu mesmo comecei a trabalhar com 11 anos, então você começou com 13 anos numa fábrica de churrasqueiro, vamos supor. Isso, isso. Com 13 anos, já fazia o serviço de banco para o meu tio, trabalhava. Office boy. E essa era uma empresa muito boa, e lá eu tinha muitas responsabilidades. Cuidava de nota fiscal, dos pedidos de compra, também das vendas, ajudava o pessoal do escritório em todo o trabalho que tinha lá. Que bacana. E daí, você partiu, vamos pô, de 13 anos, você ficou até quantos anos com esse seu tio? Fiquei com o meu tio pouco mais de um ano, porque aos 14, de 14 para 15 anos, eu mudei para Belo Horizonte, porque o meu pai trabalhava lá, morava lá sozinho, e a família ficava toda aqui. Então, tivemos a oportunidade de ir a família toda para lá, e aos 14 para 15 anos, comecei a estudar em Belo Horizonte, onde eu fiz parte do meu ensino médio, faculdade, me formei, e aos 25 anos, voltei a morar em Cláudio. Certo. E quando você foi estudar, você se formou, para que no caso? Porque hoje em dia, com a sua profissão, qual foi a sua formação lá atrás? Eu fiz dois cursos superiores, o curso de administração e o curso de gestão comercial. Fiz também a pós-graduação em administração financeira. Eles na faculdade FUMEC e na faculdade Unicesumar. Tá, então você hoje, você é formado e graduado em administração. Isso, administração de empresas. Administração de empresas. Daí, depois você foi para onde? Morando em Belo Horizonte, antes mesmo da faculdade, aos 16, 17 anos, comecei a fazer no estágio, era uma construtora. Morava um pouco distante da faculdade, pegava o ônibus de manhã para o serviço, trabalhava a meio horário, uma construtora muito boa, ajudava em todo o departamento pessoal, cuidávamos ali de quase 500 funcionários, era uma empreiteira muito grande, que tinha diversos serviços de pavimentação asfáltica, de construções, empresa muito boa e lá também pude aprender muito. Certo. E você me falou também no OFF que você teve uma loja de informática. Essa loja, ela se entra nessa parte dos seus estudos e entra a construtora? Quando eu tive o meu primeiro empreendimento, eu tinha 19, 20 anos de idade, eu fazia o curso de administração e naquela época eu vi a oportunidade de estar empreendendo, ter o meu próprio negócio. Então, fiz uma sociedade com um amigo que eu tinha em Belo Horizonte e nós criamos a mega rede de comunicações, conectividade. Nós prestávamos serviço, fornecimento de materiais de informática, de telecomunicações e ali nós participávamos de muitas licitações no Brasil todo, de órgãos públicos e atendíamos também diversas empresas que faziam as instalações desses materiais na região metropolitana de Belo Horizonte. Entendi. E quanto tempo isso durou, Nando? Eu fiquei na empresa por pouco mais de 3 anos. Se não me engano, de 2010 a 2013 foi um período muito bom, de muito aprendizado, porque todas as vezes que eu tinha trabalhado eu era funcionário e ali eu tive a oportunidade de ser o patrão, de cuidar totalmente de uma empresa porque o meu sócio ele cuidava mais da parte comercial, ele era responsável pelas vendas e tudo mais. Eu cuidava de todo o restante. Eu fazia compras, cuidava de pagamentos, de funcionários, então eu tinha uma demanda de serviço muito grande. Foi um aprendizado enorme que eu levo até hoje na minha vida. E isso aí a gente está falando de 19 anos, 19, 20 e poucos anos ali. E qual foi a maior dificuldade sua em empreender tão novo e ter tanta responsabilidade igual você teve, mesmo você já tendo formação de administração de empresas? O fator da idade, eu acho que pesou um pouco também, porque eu acredito que eu tinha uma carga de trabalho muito grande, uma responsabilidade muito grande e não estava totalmente maduro para aquilo. Lá que eu fui amadurecendo, aprendendo e, como se diz, fui calejando para os tombos, para o sucesso, para tudo mais que tinha na empresa. Então foi um período de grande aprendizado. Fiz vários contatos, grandes amigos, amizades que eu levo até os dias de hoje, sabe? Foi um negócio muito bacana. Isso aí eu te fiz essa pergunta, porque a gente antigamente empreender tão novo não era tão fácil, não eram tantas as pessoas que ficavam ali, né? As pessoas acabavam estudando um pouco mais para depois empreender. Então você começou a empreender novo, certo? Foi se moldando ali com as dificuldades, né? E aí depois dessa parte desse empreendimento seu, você fez o quê? Você aumentou? O que você partiu dali? Então, quase no final da nossa sociedade, o Brasil vinha começando a ter uma crise financeira muito grande, que foi ali no final de 2013, né? Verdade. E nós participávamos de muitas licitações, principalmente de órgãos públicos. E nós comprávamos produtos, participávamos das licitações, fazíamos as vendas, só que era uma dificuldade muito grande para receber os valores vendidos, sabe? Eles atrasavam muito, era muita dificuldade, envio de um noto fiscal, o pessoal pedia muita documentação extra, justamente para dificultar o pagamento, para eles ganharem prazo para fazer o pagamento. Só que eu e meu sócio, como nós não tínhamos capital de giro, nós passamos muita dificuldade por causa disso. Porque nós compravamos os produtos, comprava os pequenos de pagamento, para vender lá na frente, com prazo grande e com muita dificuldade para estar recebendo as vendas. Caramba, velho. Imagina, eu estou aqui vendo você falar, eu estou imaginando, uma pessoa nova, já passando por isso, que é um, vamos pôr assim, na parte do empreendedorismo, é uma parte que mais dói, que é o capital de giro. E muitas vezes, o que acontece? Já aconteceu comigo, acontece com várias pessoas. Você não tem capital, não tem aonde tirar, e acaba você recorrendo ao banco, e acaba o seu negócio tendo dificuldades, e aonde que eu acredito que a parte de administração, ela serviu nessa hora aí. Com certeza, o que eu vim estudando na faculdade, depois de formato também, me ajudou muito. Na organização, em todas as planilhas, a forma que eu fazia o planejamento de vendas, de recebimentos, de custos, custos que eu tinha dentro da empresa, isso me ajudou demais. A faculdade me ajudou muito nessa área. Cara, show de bola. E daí você partiu, dali você já, vamos para você contar um pedacinho atrás, que a construtora também já estava entrando por ali. Dali o seu próximo passo foi a construtora? Antes mesmo da construtora, eu tive a oportunidade de trabalhar na CEMIG. Fiz um estágio lá, por pouco mais de um ano, e nesse estágio eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa gigantesca, com pessoas respeitadíssimas, com credibilidade, com certeza, e uma experiência inesquecível, porque eu lidava ali com uma empresa de mais de 2 mil funcionários. Era uma demanda enorme de trabalho, só que tinha um apoio gigantesco da minha equipe, pessoas maravilhosas que trabalhavam comigo. Eu ainda também era muito novo, então ali tive um crescimento profissional muito grande. Posteriormente, fui trabalhar em uma construtora que participava da construção do Hospital Metropolitano do Barreiro, em Belo Horizonte. A empresa que eu trabalhava fazia toda a instalação elétrica, hidráulica, casos medicinais, e incêndio. Nós tínhamos uma equipe de quase 200 funcionários e fiquei ali até a inauguração da obra. Inauguração de um hospital muito grande, referência em toda a região. E ali, acabou a obra, você saiu ou você continuou no hospital? Não, não. Acabando a obra, eu já vinha com outro negócio. Foi quando eu comecei a trabalhar como representante comercial, tinha minha representação com a empresa assistindo as iluminações. Entendi. E me conta uma coisa aqui, quando você estava nessa parte da construtora, você já tinha vindo do seu primeiro empreendimento, você já tinha vindo da parte ali da CEMIG, que veio te moldando, todos esses empreendimentos vêm te moldando, mas você já era formado, administração e tudo mais. E quando você entrou numa construtora, quais foram as dificuldades ali que você teve na sua trajetória? E o que mais você aprendeu ali de mais importante construindo ali um hospital? Quando eu comecei a trabalhar nessa construtora, eu vi a necessidade de estar fazendo o curso de engenharia. Era um curso que eu sempre tive o sonho de fazer, mas por circunstâncias, lá atrás, eu fiz o curso de administração. Ali eu prestei o vestibular, já trabalhando na construtora, passei e comecei a fazer engenharia. Me ajudava muito no trabalho, mas naquela época eu passei uns perrengues financeiros e acabei trancando a faculdade e não voltei até hoje. E o trabalho na construtora, principalmente, quando o hospital ficando pronto, eu vi a realidade das pessoas, a demanda que as pessoas têm na área da saúde, aquele aperto que as pessoas passam, sempre necessitando da saúde, pronto atendimento, ali eu vi aquilo tudo acontecendo. Porque na parte que eu trabalhava, nós continuamos trabalhando já com o hospital funcionando. Então eu tinha aquela vivência de funcionamento de hospital trabalhando lá dentro ainda, porque haviam setores que não haviam sido inaugurados. E com o hospital já trabalhando, recebendo paciências, fazendo internações, cirurgias, todo o trâmite do hospital em pleno funcionamento e nós lá ainda trabalhando. E isso aí, Nando, o que que você como uma pessoa que, vamos dizer assim, nessa época, você ainda era novo, você é novo ainda, mas nessa época você era mais novo ainda. Você vendo toda aquela situação, o que que isso te moldou hoje, você tendo essa visão lá atrás, o que que isso vem moldando você? Você vê aquela dificuldade, você vendo ali, você trabalhando e as pessoas passando, como te diz o outro, na saúde, a gente não tem como a gente passar um pano em cima, a gente passa perrengue ainda. Qual foi ali aquela, a sensação que você teve ali de ver aquilo e qual, vamos falar assim, de uma indignação, certo? Olha, Ney, essa área da saúde é uma área muito complicada, porque todos os hospitais, prefeituras que mexem com essa área de saúde tem uma demanda gigantesca, uma demanda muito grande e as pessoas, vamos dizer assim, precisam da saúde na hora do desespero. Sim. Não tem mais onde recorrer, vamos para o hospital, vamos para o pronto-atendimento. E eu comecei a ter essa vivência, porque essa área da saúde é uma área que eu sou apaixonado por ela. Eu gosto muito da área da saúde e comecei a ter esse contato quando o meu pai, antes mesmo de eu mudar para Belo Horizonte, foi provedor da Santa Casa. Então, eu tinha esse contato das pessoas tocando a campanha da minha casa de madrugada, no desespero, precisando de um exame, de uma cirurgia, de uma internação. Ali eu já vi como que era a situação na área da saúde. e depois trabalhando no hospital, que eu já vi o pronto-atendimento em pleno funcionamento, que eu vi mais de perto como que é essa realidade das pessoas, a dependência que elas têm da saúde e o quanto é difícil. E isso, a gente está falando, você viu isso em uma cidade grande, no caso? Uma cidade grande e esse hospital é localizado no Barreiro, que é uma região não muito privilegiada, então pegava ali muitos casos, muitas pessoas humildes que precisavam de um pronto-atendimento ali, não tinham recurso nenhum, tem que ser pelo SUS, que não tinham condição de pagar uma internação, de ter um plano de saúde, era 100% SUS, com muita fila, muita demanda. Caramba! Então isso, a gente pode falar que isso te mudou para, vamos pôr assim, para você hoje, ser mais tocado para a área da saúde, vamos pôr, vindo o seu pai, vindo na sua casa, o povo procurar seu pai por ele ser a parte ali da Santa Casa, depois você trabalhando nessa construtora e vendo uma realidade, cara, a gente pode falar, sei lá, 10, 20, 100 vezes maior do que a nossa cidade, então isso, como se diz o outro, faz sentido agora você ser tão, tão apaixonado pela saúde como você é. Isso, eu sou muito apaixonado pela saúde, faço o todo possível, para estar ajudando as pessoas da maneira que eu posso e essa experiência que eu tive em relação à saúde em cidade grande é uma situação muito mais complicada do que a situação que vivemos na nossa cidade porque é uma demanda grande, pessoas com muita dificuldade porque querendo ou não nós moramos em uma cidade privilegiada. Eu sempre estou falando isso aqui. Aqui, além de ser uma cidade privilegiada, as pessoas são muito caridosas, então quem não tem condição de um exame, de uma cirurgia, as pessoas se reúnem para que essa pessoa tenha acesso a exame, cirurgia, todo o procedimento e todo o cuidado que ela precisa. Então, essa experiência que eu tive em cidade grande era uma realidade que eu nunca imaginei. A dificuldade das pessoas em ter acesso aos exames, internações, então isso me tocou muito, fez com que eu gostasse ainda mais da saúde e com isso tentar ajudar as pessoas da maneira que eu pudesse. cara, eu estou aqui do outro lado aqui imaginando, vamos por assim, eu não vou mentir que eu já te conheço já tem um tempo, certo? Mas várias coisas que você está contando aqui eu não sabia, certo? Então, tipo, você começa, eu começo a te ver com outros olhos, de uma outra situação, por quê, cara? Eu te conheço, conheço a sua família já há muitos anos, mas quando você começa a falar, cara, que você começou a trabalhar com 13 anos, você começou a fazer isso, vender churrasqueira e tal coisa, abriu loja, vamos por, você tem curso de administração e tudo, aí a gente começa a juntar um ponto com o outro, aí você fala, pô, cara, tudo que o cara faz dá certo, por quê? Você tem preparação para isso e quando toca na saúde, pô, cara, eu não sabia que você tinha passado isso e vivenciar isso novo e já com a pegada já da sua família na parte da saúde, isso é forte, isso marca e sendo você hoje com essa cabeça, com certeza, cara, com certeza isso aí é uma coisa que você, tipo assim, seria um propósito, seria um propósito você passar tudo que você passou para você hoje com o poder que você tem para você poder ajudar outras pessoas, que massa, cara, bacana, por isso que eu falo, o Assonacast, ele traz coisas que, tipo, às vezes só a família sabe, entende? Às vezes a gente fala assim que a minha história ela não serve para ninguém, não, a sua história ela motiva outras pessoas e ela mostra para outras pessoas de onde você saiu e o quanto poder você tem, né, que hoje em dia a pessoa fala, eu conheço o vereador Nando, certo? Mas você conhece o Nando? Você conhece como ele começou? Então por isso que eu falo, o Assonacast, ele é mais do que o empreendedorismo, ele é a saúde, ele é o social, ele é a política e ele é o real, é o que você se transformou, mas como você se transformou lá atrás. E dessa parte, Nando, você já entrou num outro empreendimento que é o que você está até hoje, né? Isso, isso, quando eu trabalhava na construtora eu comentei com você que passei por uns perrengues financeiros, tranquei a faculdade e junto com tudo isso eu vi a oportunidade de estar empreendendo novamente. Eu tenho um primo que tem uma empresa de iluminação automotiva e eu sempre andava muito pelo bairro ali no barreiro, no horário do almoço, rodava muito ali e vi que tinham muitas lojas que tinham necessidade desses produtos e que não tinham essa marca na loja. Então eu procurei meu primo, perguntei se eu poderia estar fazendo a representação da sua marca e todos os dias pegava o serviço cedo no horário do almoço eu almoçava muito rapidinho e já rodava a loja ali tentando vender, tentando vender. Fui criando um leque grande ali de clientes foi quando eu deixei a construtora, saí da construtora para me dedicar a esse negócio. Isso estou até hoje. Caramba, isso já é uma história já que pega já de surpresa também, porque esse é o seu segundo empreendimento no caso. Porém, esse você teve escolha, esse você estava bem mais preparado do que o primeiro e o primeiro deu certo. Agora o segundo, como você diz, não tem como dar errado pela preparação que você tem e mesmo assim você saiu de porta em porta vendendo. De porta em porta e eu que fazia uma hora de almoço, então eu almoçava ali muito rapidinho, na obra mesmo tinha refeitório, almoçava ali rapidinho, já entrava no carro, saia rodando loja, eu cheguei, você deve conhecer muito bem Belo Horizonte, eu trabalhava ali no Barreiro, cheguei a visitar loja lá no Planalto, lá na Pampulha, atravessava a cidade de Belo Horizonte para atender uma loja, porque eu tinha que abrir o mercado, tinha que ganhar confiança do mercado, para depois abrir o leque, pingando, pingando de loja em loja, essa foi uma época corrida, difícil, mas foi muito bom. E resumindo, quantos não você tomou? Ah, Ney, foram muitos. Foram muitos. E por que você não desistiu? Olha, eu sempre tive a vontade de empreender, ter o meu negócio, sempre corri muito atrás, tive muitos não, tomei muitos canos nessa área de vendas, se eu for somar todos eles durante todos esses anos, porque esse ano eu faço 10 anos de empresa. 10 anos de empresa. 10 anos que eu tenho a representação comercial da ESX. Então, se eu juntar todo esse período, todos os não e todos os canos que eu tomei, acho que seria melhor eu nem te contar onde chega de valor. mas é um trabalho que eu faço com gosto porque essa área de representação comercial, a gente tem contato com muitas pessoas, nós fazemos muitas amizades, nós abrimos muito o nosso leque de conhecimento, de amizades, de tudo que nós podemos conquistar, fazendo bons negócios. você vê hoje, Nando, essa parte que você falou 10 anos, você tomou vários não e não desistiu. E vários empreendedores hoje às vezes começam no primeiro não e ele desiste. Se você hoje pudesse falar para uma pessoa que está começando um negócio, qual o conselho que você daria a ela sobre o não? O não, ele serve para nós como aprendizado, na minha opinião. Porque se você vai, igual no meu caso de representação comercial, você vai abrir um cliente, apresenta o seu produto e você tem o não, você vai embora, chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e pensa o seguinte, por que eu tive esse não? O que eu posso fazer para no próximo cliente eu não ter esse não? O que eu posso mudar na minha apresentação, na minha forma de conversar, na forma de mostrar os meus produtos para que essa pessoa venha a ser o meu cliente e eu não tenha novamente um não? Então as pessoas não devem desistir. Se ela tem o sonho de ter o seu negócio, vá, batalhe, não desista, porque Deus sempre ilumina a gente e os negócios acabam dando certo. Show de bola, cara. E o não, na verdade, ele, para você, você tem o não como uma forma de você melhorar a sua abordagem. Isso, isso. O não pode ser considerado até mesmo como uma crítica construtiva, porque você avalia se não. Aí você pode mudar a sua abordagem, mudar até mesmo a forma de apresentar o seu produto, a forma de vender o seu produto e até mesmo chegar na pessoa. Até mesmo a maneira que você se apresenta ou então a maneira que você conversa com a pessoa pode afetar totalmente o seu negócio. com certeza, com certeza. Você falou uma coisa aí muito bacana que sempre está aqui nessa mesa aqui. A pessoa, ela quer virar vendedora, mas ela não se veste como um vendedor em potencial. Então, ela quer vender um carro de ticket alto e ela não se veste por um ticket alto. Então, ela chega para vender um carro de R$400 mil, mas em si, olhando ela, ela não é aquele vendedor do carro de R$400 mil. ela poderia ser um vendedor de um carro de R$400 mil. No seu ramo hoje, você vê que isso faz diferença ou você tem alguma história que às vezes você chegou de um jeito e depois você chegou de outro jeito nessa loja e fez a venda, concluiu a venda? Nesses nove anos, quase dez anos de empresa, tem muitas histórias e histórias interessantes, sabe? Porque você chegar em uma loja com uma marca nova, porque quando eu entrei na empresa, se não me engano, ela tinha três anos de fundação, de três a quatro anos no março de fundação. Então, era uma marca muito desconhecida. Aí, você entrar num ramo que já tem muitas marcas conhecidas e você apresentar um novo produto, você já tem uma pequena rejeição. Aí, você fala, é mais um produto dessa linha, esse vendedor vai aparecer aqui, vai vender uma vez, não vai aparecer mais. que o pessoal, os lojistas desse ramo estão cansados disso. Sim. Porque são muitos aventureiros, né? Com certeza. São as pessoas que, e esses aventureiros podem até ser pessoas que não soubem lidar com o não. Essa pessoa pegou uma apresentação, foi vender, ganhou o não, falou, não, não quero mais saber disso. Mas não avaliou o não, não tentou novamente e não fidelizou o cliente. Então, essas experiências são muito valiosas, até mesmo para a gente passar para as pessoas que trabalham com a gente, para os nossos familiares, para as pessoas que estão entrando no negócio, entrando na empresa, e isso faz toda a diferença. E hoje, Nando, como que você vê a parte empreendedora? Você é morador de Cláudio, né? Então, como você vê essa parte empreendedora aqui na cidade? A gente está numa cidade que tem um polo industrial muito grande de ferro fundido, é uma cidade próspera, é uma cidade aí que eu sempre brinco aqui, que eu falo assim, é uma cidade, cara, abençoada, porque a gente não tem chuva forte, a gente não tem alagamento, a gente não tem essas ventanias doidas, a gente não tem gente passando fome, 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 porque não falta serviço, né? Aqui, se a pessoa tiver, não tiver preguiça, ela não, como dizem, ela pode escolher aonde que ela quer trabalhar. E você, Tano, aqui, nessa parte sua, como você vê essa parte empreendedora aqui? Qual que é a sua visão? O que que falta? O que que, tipo assim, o que que a galera pode dar mais atenção? Como é a sua visão do empreendedorismo aqui em Cláudio? Eu trabalho com vendas há nove anos, já rodei diversas cidades, já vendi no Rio de Janeiro, já andei muito, sabe? E pelo que eu converso com as pessoas, conheço das cidades que eu frequento, não existe cidade que tem mais pessoas empreendedoras do que Cláudio. Que as pessoas de Cláudio vão empreender, abrem seu negócio, por mais que tenham suas dificuldades, acabam fechando seus negócios, posteriormente se reinventam, abrem novos negócios que acabam dando certo, então as pessoas de Cláudio são bem diferenciadas. E o que que você acha que Cláudio pode melhorar mais para a parte do empreendedorismo? Acredito que as pessoas têm que focar mais nos seus negócios, valorizando seus funcionários, porque Cláudio, como tem muitas empresas, falta mão de obra. Então a valorização dos funcionários é fundamental, porque o funcionário, se você não dá valor, eles saem da sua empresa hoje, com certeza amanhã tem empregado. Com certeza. Então essa valorização acho que pode ser fundamental, é um diferencial muito grande para as empresas. Show. E a gente está falando aí na parte do empreendedorismo, funcionário e tudo, quais são os valores na sua visão essenciais para um empreendedor ele ter sucesso? Na minha opinião, para o empreendedor ter sucesso, ele tem que ter primeiramente foco, acreditar que o seu negócio pode dar certo e se preparar. Se preparar estruturalmente, com pessoas qualificadas ao seu lado, que vai por etapas, vai passando por etapas, vai passando por dificuldades, subindo um degrau de cada vez, porque pode ter certeza que se a pessoa for focada, o negócio vai dar certo. Certo. E se tratando, a gente falou também ali da parte da saúde, e a saúde, ela ficou, vamos pôr assim, ela ficou batendo aqui em mim. Hoje, Nando, você morando aqui em Cláudio, tendo o seu negócio aqui, tendo famílias aqui, como você hoje, vamos pôr assim, sendo um cidadão claudiense, como você avaliaria a saúde nossa aqui? Certo? Esquece quem tu és. Certo? Como você avaliaria isso? Para falar de saúde, você tem que ser bem delicado e bem minucioso, porque, como eu disse, são realidades muito diferentes que tem em cada cidade, e nós aqui em Cláudio temos um hospital, vamos dizer, de porte pequeno, bem estruturado. Um hospital com a estrutura física muito boa, com alguns leitos, pessoas qualificadas, mas com o pronto-atendimento sobrecarregado. Então, acho que nós poderíamos melhorar isso, tirar as pessoas desse primeiro ponto que é o pronto-atendimento, trabalhar as pessoas mais nos seus postos de saúde, nos seus SFs, para que as demandas do hospital sejam mais demandas de emergência, para que as pequenas consultas, as pessoas com gripe, com pequenos sintomas, não cheguem a sobrecarregar o hospital. Certo. Eu vou dar agora a minha opinião, eu te pedi a sua, eu vou dar a minha. Cara, eu acho que Cláudio, pelo potencial aquisitivo, aquisitivo não, pelo potencial industrial que a gente tem, a gente tem uma Santa Casa que poderia ser uma mega Santa Casa. Certo? Eu sempre falo aqui, eu dou um, eu tenho muita base aqui de várias pessoas de fora que vêm, e eu sempre falo, cara, a saúde nossa aqui, se o caso você machucar e precisar, você vai ali na Santa Casa ali, você vai ser atendido. Melhor do que uma cidade grande, você vai ficar menos lá, menos tempo, tal coisa, aquilo outro. Então, quer dizer que a saúde, ela funciona? Sim. Mas, era pra gente já ter um CTI. A gente não tem. Certo? Vamos pôr, e por que a gente não tem se a gente é um dos polos maiores de indústria? Certo? Então, eu vejo assim, eu concordo com tudo que você falou aí, certo? Mas, eu na minha opinião, eu vejo que a gente poderia ter uma Santa Casa melhor. Porque nós somos empreendedor, você é, eu sou, várias gente da sua família é. Cara, Cláudio é um biço de empreendedorismo surreal. Então, se tem muito empreendedor, gira-se muito dinheiro. Se gira muito esse dinheiro, gira muito o imposto. Certo? Se gira muito o imposto, por que a gente não tem uma saúde melhor no potencial que Cláudio tem? Entende? Porque vem gente do Brasil inteiro trabalhar em Cláudio. Então, a gente está trocando essa ideia aqui como empreendedor. Então, pensa assim, você tem uma empresa agora, vamos pôr assim, grande, 10 anos, aí você triplica a sua empresa, aí você tem que trazer gente de fora para cá. E aí, quando é fé, quanto mais gente você traz, você precisa de casa, de moradia, você precisa de saúde, você precisa de várias coisas. E isso, às vezes, faz você como empreendedor ir empreender em uma outra cidade, em uma cidade vizinha. Certo? Por que? Você não tem, vamos pôr assim, você não tem o contexto geral da cidade, você não tem uma saúde que comporta, você não tem moradias que comporta. E isso está acontecendo com a gente aqui em Cláudio. E quem a gente tem exemplo disso, nós temos a nossa vizinha Nova Serrana, que cresceu, foi obrigada a crescer, com isso trouxe os bons e os maus, ônus e bônus, mas foi obrigada a crescer. Se ela não tivesse se virado e crescido, ela não seria o potencial que Nova Serrana hoje é. E concretizando isso aqui, na minha opinião, nós temos exemplo também da nossa vizinha Oliveira. Oliveira tinha um hospital cara, eu não posso afirmar tanto, mas o hospital lá era pequeno. E hoje, o hospital de lá está quase maior do que o hospital de Divinópolis. Você está entendendo que muitas vezes, às vezes, a gente não tem tantas empresas vindo para Cláudio, porque Cláudio não comporta, certo? Igual a sua empresa, se a sua empresa crescer muito, ou às vezes outra empresa crescer muito, às vezes, ela não cresce, não é porque não tem venda. Venda tem. É que falta mão de obra, né? E não tem como trazer essas pessoas para cá. Então, essa é a minha opinião em base aí que eu te perguntei da saúde e que você, como empresário, também tem essa dificuldade. Terminando aqui o AssonaCast, vamos pôr assim, o que você falaria hoje para uma pessoa que te procurasse e falasse assim, ô Fernando, eu estou querendo trabalhar com a representação. é igual você trabalha, é igual você tem. Qual caminho você poderia me indicar? Você acha que é possível hoje? Você, eu sei que é possível, sei até a sua resposta, mas já apimentando essa resposta, você acha que é possível a várias, vamos pôr assim, várias pessoas poderem trabalhar no mesmo ramo do que você e você vendendo do mesmo jeito? Eu acredito que tem aquele ditado que o sol brilha para todo mundo. Tem mercado em qualquer ramo, tem mercado para qualquer empresa, pode ser como na cidade de Cloud que fundição aqui nós vemos diversas fundições de ferro fundido, mas tem mercado para todas. E acredito que se abrisse mais fundições ainda teria um mercado para todas. Então, as pessoas que têm interesse em empreender, que querem trabalhar com representação, abrir seu negócio, eu acho que se a pessoa for dedicada e tiver fé em Deus, o negócio vai dar certo. Certo. E quando você começou a sua representação, você tinha dinheiro, Nando? Ou com quanto que você começou? Não, não tinha não. Quando eu comecei a trabalhar com essa representação, eu tive o privilégio de o meu primo deixar eu pegar algumas mercadorias consignadas para que eu pudesse estar fazendo a revenda e posteriormente estar fazendo o pagamento delas. Porque ter capital de giro hoje em dia não é fácil. E você comprar as suas mercadorias muitas vezes com prazo pequeno, comprar mercadoria à vista para vender fiado sem saber se vai receber e isso não é para qualquer um não. Isso é bem complicado. E muitas empresas hoje fazem isso, o consignado para poder também ter quem representar. Porque é muito difícil hoje em dia a pessoa chegar e ter um capital para apostar. É difícil. Se a pessoa tiver sempre que ir ao banco para estar pegando esse dinheiro para fazer esse seu capital, o que a pessoa vai pagar de juros no final leva quase toda a sua margem de lucro. Então, esse capital de juros, se a pessoa tiver a oportunidade de ter, isso é fundamental e pode avalancar muito o trabalho da pessoa. Show, Nando. E se tratando de família no seu negócio, o que é a família no seu negócio, Nando? Olha, Ney, a família para mim é tudo. É a base que nós temos, é o suporte, porque quando nós temos dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, são essas pessoas que estão ali por trás, nos dando todo apoio, todo apoio moral, nos dando conselho, nos ajudando a sair de situações difíceis e nos motivando a ser cada dia melhor no trabalho, como pessoa, para que tudo possa fluir bem. E falando de família, não tem como da gente não falar de fé. Você, como empreendedor, todo empreendedor tem uma fé surreal no empreendimento dele, que vai dar certo e que nada vai dar errado. Mas se falando de fé, o que você me fala da fé? O empreendedor, se ele começar o seu negócio e ele não tiver fé que vai dar certo, eu aconselharia essa pessoa a nem começar. Porque se você tiver fé em Deus que o seu negócio vai dar certo, pedir muito por isso e logicamente fazer a sua parte para dar certo, tem certeza que qualquer pessoa pode ter sucesso no seu negócio. Show. E, Nando, antes de eu te agradecer a sua presença aqui, cara, vamos dar uma resumida nisso aqui. Hoje, para você ser quem você é perante a população, o cargo que você tem hoje, poderia falar que toda essa sua história te mudou para você ser o que você é hoje e ter o cargo que você tem hoje? Quando eu muito novo tive a primeira oportunidade de estar trabalhando, nesse trabalho eu tive muitas responsabilidades, eu pude começar a crescer como pessoa, amadurecer, então, a cada passo, a cada trabalho que tive, estudos, família, isso foi me moldando muito, me trouxe muito aprendizado, muitas coisas boas que estou colhendo hoje. Então, tudo isso me ajudou muito a ser a pessoa que sou. E até a parte mesmo de conversar com as pessoas, né? Então, tipo assim, pelo todos os serviços que você passou, você teve o TEDxTED, você teve que aprender a conversar e o melhor, escutar mais do que falar. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas totalmente diferentes, de ramos totalmente diferentes. Comecei ali fazendo serviço de banco, de office boy, passei por uma empresa gigantesca que é a Semig, tive a minha empresa que tinha que lidar como patrão naquela situação, trabalhei uma construção de um hospital, então, são trabalhos totalmente diferentes e que cada um deles me dê um aprendizado. Porque em um trabalho você trata uma pessoa como seu funcionário, no outro ao seu patrão, ali você vai aprendendo como conversar com as pessoas de forma sempre muito educada, e você vai crescendo, aprendendo, e acredito que isso torna a pessoa cada vez melhor. Show de bola. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, ter tirado um tempo aqui para o AcionaCast, contar um pouco também as pessoas de quem é você, quem é o Fernando, por trás ali nos bastidores, como que você começou, quais são as experiências que você tem. Cara, toda a equipe aqui do AcionaCast, a gente ficou feliz demais quando você aceitou, e deixa o microfone aberto para você fazer suas considerações finais aí. Olha, eu que te conheço há muitos anos, desde quando eu era muito novo, nós somos amigos há anos e anos, sempre vi que você sempre foi muito visionário, eu vi ali que você tinha a cabeça sempre um pouco à frente de todas as outras pessoas, desde quando você tinha sua loja de acessórios, eu reparei que um dia você fez todo um desenho no chão da sua loja, isso era uma coisa que eu nunca tinha visto, fui ver depois que, fui ver novamente, depois que mudei para Belo Horizonte trabalhando com representação, vi que algumas lojas começaram a ter isso, mas anos atrás você já vinha colocando a sua loja aqui, e quando você me contou sobre a Sonacast, eu falei, eu sei que o Né é visionário, e pensei o seguinte, será que Cláudio está preparado para isso? Hoje, depois de todas as entrevistas que eu já assisti no seu podcast, e hoje podendo, tendo o prazer de participar, eu vejo que Cláudio está preparado, você foi um visionário de um negócio que já está dando certo, quero te parabenizar de coração, te agradecer pelo convite, pela oportunidade, e pode contar sempre comigo, estarei sempre à disposição, somos e seremos sempre parceiros. Show, Nando, belas palavras, cara, eu fico até que, bom, lesionseado com as suas palavras, e Cláudio sim, Cláudio merece, merece o melhor, e quando a gente criou a Sonacast, quando eu cheguei em você, a gente queria trazer essa identidade para Cláudio, queria mostrar que o empresário em Cláudio, ele é grande, mas antes dele ser grande, ele foi pequeno, e como ele construiu todo esse império dele, não tinha ninguém contando isso, não tinha ninguém focado nas empresas, então hoje, cara, a gente está aí indo para três meses de a Sonacast, a gente está indo para quase 5 mil seguidores, a gente está aí com apoio do Sindicato Rural, da Zinec, de várias, várias pessoas aí importantes, todas as pessoas que passaram por aqui, todas elas, todas elas, mudaram depois do A Sonacast, foram pessoas que falavam, cara, a pessoa chegou em mim e me deu parabéns, a pessoa chegou em mim e falou, que massa, eu não sabia da sua história, cara, que história linda, eu também passei por isso, e isso, Fernando, a gente vê que é um serviço que a gente está fazendo, que está tocando pessoas, e esse foi o nosso propósito do A Sonacast, é trazer você aqui e contar a sua história para a pessoa respeitar você com a sua história, não te respeitar, não só te respeitar porque você é o empresário que você é hoje ou o título que você tem hoje, mas sim ver que você é igual ela, você começou também lá com 13 anos, ajudando em churrasqueira, e quando a gente fala lá atrás, 13 anos ali, cara, churrasqueira era muito arcálico, certo, não é o que é hoje, como tem uma facilidade hoje, hoje também a pessoa passa muito trabalho, mas antigamente era bem mais, era pintado de pinche, certo, então, a pessoa sabendo a sua história, isso toca ela, então, o nosso propósito do A Sonacast é sempre trazer isso, trazer a história do empresário por trás do empresário, é a pessoa ser tocada com a história dele, pessoas que passaram o que que venderam picolé, eu vendi picolé, eu capinei lote, várias pessoas fizeram a mesma coisa, isso conecta, entende? Eu também tive a oportunidade de vender picolé na minha infância, eu lembro que eu pegava o picolé na maioria das vezes ali na Quine, ou na Glacier, saia rodando na cidade, rodava, 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 no final do dia ali com a, com o carrinho de picolé pela metade ali, algum dia vendia bem, outro dia vendia pouco, passava ali na, na casa da minha avó ali na Tancredo Neves, casa de avó é sempre cheia, passava na casa da minha avó ali, ela sempre fazia a feira, limpava o carrinho, dava pra aquele monte de primo, que a família é muito grande, dava pro monte de primo, eu voltava todo feliz pra devolver o carrinho de picolé, totalmente vazio, isso é como você disse, são, são lembranças, e esse podcast, nós temos oportunidade de estar conversando, fazendo um bate-papo, e nisso vai passando um filme na nossa cabeça, nós vamos lembrando desde a infância, vamos tendo lembranças de coisas que aconteceram com a gente, que a gente não lembrava mais, histórias marcantes, coisas que serviam muito de aprendizado pra nós, pro nosso crescimento, então quero mais uma vez te agradecer, por me proporcionar esse momento, me reviver todos os momentos da minha vida, oportunidades que tive, dificuldades que passei, e isso pra mim foi de grande valia, foi muito bom. Show, cara, e é um orgulho, né, quando a gente fala assim, ah, eu vendi picolé, aí você fala, cara, mas vender picolé, o cara tem que estar muito ruim de vida, tem que estar passando fome, e não, cara, a gente não passava fome, a gente poderia passar necessidade de coisas que a gente não poderia dar conta de comprar na época, mas a gente vendia picolé, cara, com uma, com uma, com uma alegria tão grande, porque a gente ia ganhar aquele dinheirinho, que hoje poderia ser sei lá, 1,50, tem de 2, 5 reais no máximo ali, mas a gente ia com muita, com muita vontade, a gente queria trabalhar, a gente queria ou ajudar a família, ou mostrar que a gente estava trabalhando, então hoje eu sempre falo para as pessoas, para os mais novos, sempre falo para o meu filho, ou até pessoas que vêm aqui nova, cara, se orgulha do, do seu primeiro emprego, certo, se orgulha de onde você está, se você está no chão de fábrica, cara, isso só é um momento, mas isso vai te moldar para você estar lá no escritório, para você estar atrás de uma mesa, para você depois fundar a sua própria empresa, mas se orgulha, não tenha vergonha do seu, do seu serviço, certo, você tem que ter vergonha de coisas erradas, mas coisas certas, você está trabalhando, ganhando seu dinheiro honesto, se orgulha, e isso é o que aconteceu com nós lá no final, né, então cara, muito obrigado mesmo, de coração, o AcionaCast está aberto aí para você, qualquer outro novo empreendimento seu, certo, até na sua parte hoje que você é vereador aqui em Cloud, a gente também está aberto aí para você, e para você que ficou aqui até agora, você viu aí, viu, ouviu, se emocionou, e descobriu um novo Fernando Tolentino, muita gente aí não sabia da história dele, eu, uma parte, eu não sabia, olha que eu conheço ele há muito tempo, e você agora viu aí que é uma pessoa, como a gente, começou lá embaixo, começou trabalhando também, trabalhou de funcionário, hoje está aí com o seu, o seu segundo empreendimento, então, manda aí a sua pergunta, segue aí o canal, e mais, olha, segue ele lá no Instagram dele, Fernando, qual que é o Instagram aí seu? O meu Instagram é arroba, vereador Fernando, muito obrigado Ney, pela oportunidade, pelo carinho, pela amizade, e te desejo muito sucesso nesse seu novo empreendimento, que já é sucesso, como todos os outros que você já teve, muito obrigado pela oportunidade. Show de bola, e te espero na próxima entrevista. e aí, e aí, e aí,